Olha aí, analisando as afirmações, podemos dizer que são incorretas. Então, tem três afirmações aqui, pessoal. Renatão está olhando aqui, a galera do Facebook, do YouTube. E aí, show de bola? A galera interagindo aí. Vamos que vamos. Vamos lá. Vamos seguir. Então, seguindo aqui, pessoal, vamos lá. Olha, analisando as afirmações, podemos dizer, palavra mágica, incorretas. Muito cuidado, porque a gente é treinado para encontrar a correta, né, Marcos? Exatamente. Só que agora, a certa é a errada, não é verdade? Aí, vamos lá, pessoal. A primeira, vou colocar aqui, a primeira. Mete bronca aí na 1. A primeira, se f de x é igual a 3x menos 2, então, f de 1 terço é igual a 1. Cara, função rima com o que, Renatão? A substituição, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar... Posso fazer essa? A primeira? Faz a segunda, pode ser? Com certeza, meu irmão. Eu faço a primeira, eu gosto de substituir aqui. Mas lá, deixa você à vontade. Esse é onde a substituição? Onde tem x, tu vai botar 1 terço. Se o resultado der 1, isso é verdade. Tá legal? Então, vamos substituir aqui, ó, f de 1 terço. Vamos ver se vai dar 1, gente. Aonde tem x, coloca o quê? 1 terço. 3 vezes 1 terço. Menos 2. Ai, meu Deus, tem fração, eu odeio. Gente, aqui é só... Caraca. Porque tu vai fazer 3 vezes 1, 3. Vai dividir por 3, tá? Não mesmo. Passou o resultado ali. Dá 1, menos 2, que dá... Menos 1. Opa! Isso está... Errado. Vou até botar incorreto, tá? Porque ele tá falando que é 1, só que na verdade é quanto? Menos 1. Menos 1. Aí já bota ali o segundo, né? Não tem problema não. Já manda aí. Porque o segundo é conceitual. O segundo é conceitual. Vai te pronto. Segundo, ele tá falando o quê? A função f de x igual a menos 2x mais 4 é crescente para x maior que 2. Vou até marcar aqui, ó. Primeira coisa que você tem que saber. Se é uma função do primeiro ou do segundo, o que é que é, né, Marco? Exatamente. Qual é o pagode ali? É sertanejo? O que é que tá rolando ali? É o pagode? É a fã? O que é? É o forrozinho, né? É isso aí. É a rocha. Agora é a rocha. Então, pessoal, isso daqui é uma função do primeiro grau. Como é que eu sei que é uma função do primeiro grau, Renato? Porque ela tem ax mais b da forma ax mais b. Vou botar aqui, ó. Ela é da forma ax mais b. O que é ax mais b? Você tem um número que tá com x e um número sozinho. Exatamente. Então, ela é do primeiro grau. E o Marcão gosta de falar isso e é perfeito. Por que é uma função do primeiro grau? Porque a fórmula é uma equação do primeiro grau. Perfeito. Exatamente. Aí tem uma brincadeirinha que a gente faz, né? Da Dercy e da Cláudia Raia. Ah, Renato, eu vou fazer, Renato. Não me repreende, não. Eles gostam. Ah, eu vou até ver. Tem a brincadeirinha de crescente e decrescente, pessoal, pra você não esquecer. É só você lembrar da Dercy e da Cláudia Raia. É isso aí, né? Da Dercy e da Cláudia Raia. Vamos lá. Quem determina se a função é crescente ou decrescente é o A. Não é isso, Renato? Aí, vamos lá. Olha como funciona a brincadeira. Ó, se o A for maior que zero... Positivo. Positivo. A função, ela tem esse formato aqui, ó. Vai crescer. Ela é uma função crescente. Colocar aqui o C do lado. Beleza? Então, se o A for maior que zero, a função é o quê? Crescente. Agora, se o A for menor que zero, a função já tem o outro formato. Ela é uma função o quê, Renato? Coloca aí do lado. De-crescente. Coloca o desenho do lado. Coloca o desenho aqui, ó. Do lado. Presta atenção aí no Renato. Ó, de lá pra cá, ó. Subiu. De lá pra cá, desceu. Nunca mais te esquece. Promete? Exatamente. Mas, além disso, né? Como é que a gente sempre brinca um pouquinho, tem a brincadeira do C e do D. Maranhão. Vamos lá, pessoal. Você tá na praia, né? Você tá na praia. Você viu a Cláudia Arraia passar. A função é o quê, ó? Crescente. Crescente. A função... Viu a Cláudia Arraia, a função cresce. Né? Cláudia Arraia. É o C. Agora, viu a descer. A saudosa descida. Bota uma roupa descer. A função é o quê, ó? Decrescente. É a Cláudia Arraia e a descer. É a brincadeirinha. Sobe e desce. Sobe e desce. Sobe e desce. Vamos lá. Como aqui, pessoal, fica bem claro, levando já pra questão, né? O A é menos 2. O A é menos 2. Se o A é menos 2, você deu... Deixa ele botar aí. Vai lá. Se o A é menos 2, é o quê, pessoal? E aí? Se o A é igual a menos 2, e aí? A função é crescente ou decrescente? O pessoal gostou. Gostou da Cláudia da desce. Maneiro, maneiro. A função é decrescente. Decrescente. É isso aí. Já matou. Maravilha. Matou. Coisa linda. A função, ela é decrescente. Então, já vou colocar aqui o Dzinho do lado. A função, ela é decrescente. Exatamente isso. Valeu, Jéssica. A gente brinca, mas a gente associa isso aí. É a brincadeira justamente pra você decorar isso aí, cara. Cláudia Arraia, ó. Crescente. Desci. Bota uma roupa, Desci. Pelo amor de Deus. Então, ela é decrescente. Se ela é decrescente, ela vai ser crescente em algum momento? Pra qualquer valor? Nunca. Então, tá o que é ela? Incorreto. Já dá pra responder, Marcão? Será? Quantas estão incorretas? Um e dois. Um e dois. Um e dois somente. Mas tem todas, né? Tem todas. É, tem todas, né? Tem todas. Então, vai ter que fazer a terceira. Vai ter que mandar ali na terceira. Vamos embora. Mete o bronco. Tá aí, apagador? Você já deu aquele print maneiro. É, dá um pause. Aí, dá pra parar. Tal. Vamos pra três. Porque, na verdade, a três vai ser repetição daquela, né, Renato? Da questão anterior. É. Você tem isso daqui. F de X igual a X ao quadrado. Menos 4X mais 3. Tá? Como a gente falou. Saiu desfocado aqui. Isso aqui é o... Quadrado. É o quadrado. Aí fica como? É uma equação de segundo grau. O valor mínimo da função é Y igual a 1. Ou seja, o Y no vértice é menos 1. Em outras palavras, né? O que é que a gente já falou? Separa o A, o B e o C, né, Marcão? E a forma que a gente já falou? É. Que forma tá anotada aí? Porque você tá estudando com papel e caneta na mão. Então, o A é 1. O B é menos 4. E o C é 3. É 3. Aí, vai lá, Renato. A forma Zinha, acho o X. Menos B sobre 2A vai ficar menos, menos 4. Dividido por 2 vezes 1. Menos com menos é mais. 4 sobre 2 dá 2. Deu inteiro, não deu inteiro? Se deu inteiro, substitui. Substitui. Quem vai ser o Y do vértice? É só botar onde tem X2. 2 ao quadrado. Menos 4 vezes 2, mais 3, né? 2 ao quadrado é 4. Menos 8, mais 3. Isso daí vai dar menos 1. Mais 3, menos 1. Menos 1. Opa! O Y do vértice é menos 1. É, menos 1. Então, aqui está o quê? Correto. Correto. Então, qual é a resposta? Letra D de dado, 1 e 2 somente. Cuidado que o inimigo está doido para agir. Porque você fica preso à questão correta, você marca qual letra? Você marca a letra C. E sai, ah, eu citei bem. What? Está errado, né? Muito cuidado. É importante que o aluno sempre se confunde quando ele vê isso daí, tá?